Fala galera, se você quiser aprender a fazer esse efeito tijolinho mais rápido do YouTube Não perca o passo a passo galera, olha que rapidez, isso aqui não é mágica não, tá? Não é mágica, isso aqui é efeito tijolinho, olha que lindo que tá ficando Em menos de um minuto a gente conseguiu fazer uma parede bem top Se eu tivesse com a massa já toda aplicada até embaixo, eu fazeria um paredão bem rápido Não perca esse passo a passo que tá o que mozão? Coisa linda! Valeu galera! Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas Efeito Vou ensinar vocês a fazer um efeito tijolinho rápido, rápido, rápido e prático Tá vendo essa parede aqui, olha? Vai ser aplicado massa acrílica direto, vocês estão vendo? Não tem fita, não tem nada Se liga agora, vou aplicar um pouco de massa acrílica na parede Vai aplicar a massa acrílica A massa acrílica, pra o que eu vou ensinar vocês aqui, tem que tá de 1 a 2 milímetros, tá bom galera? É muito importante tá nessa altura Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou adiantar essa parte aqui, ó Aplicando a massa acrílica Pode ser argamassa também, tá? Eu tô aplicando massa acrílica Mas poderia tá sendo argamassa Se for na área externa, você pode tá aplicando argamassa O que que eu vou fazer? Vou aplicar aqui e vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer os tijolinhos O que que eu vou fazer? Galera, apliquei já numa parte e vou ensinar pra vocês, ó Ó, rolinho, isso mesmo, ó Um rolinho caseiro, ó Feito pela WDC Isso aí vai tá nos cards finais aí, ó Pra você poder tá aprendendo Como é que a gente faz, ó Sempre esse primeiro gomo aqui, ó Ó, pra frente, ó Botei aqui, ó Você posiciona, né? E ó, só rolar Olha como é que é fácil Beleza? Até aí deu pra entender, né? Depois, pra gente pegar as divisões no meio Eu comecei pra baixo, certo? Agora eu começo pra cá, ó O gomo pra trás Boto essa borrachinha na linha certinha, ó E vamos andar bem certinho aqui na linha, ó E pronto Vamos ter o outro efeito Aqui, mesma coisa, ó Agora pra frente, ó Bota a borracha bem certinha E a gente anda pra frente, ó Olha que top que tá ficando Tá ficando o que, mozão? Coisa linda Tá vendo, galera? Aí, se caso vocês sentiram que não ficou legal Igual o meu aqui, ó Minha mão deu uma deslizada e saiu fora A gente pode vir e corrigir o efeito Tá, ó Enquanto a massa está molhada Você não perdeu nada Lembrando Que quanto mais tortinho ficar Mais bonito fica, tá? Não precisa ficar simétrico, tá? O que que é simétrico? É a linha bem certinha Que nem todo tijolinho é certo, tá bom? Ó Fez isso aí Até se aqui ficar rusco Não tem problema É A massa acrílica ficar assim, ó Igual eu tô deixando aqui agora Um pouco rusca Que ela vai simular o tijolinho mesmo Eu tô dando várias dicas pra vocês Num vídeo só Tá vendo? Deixei ela assim E agora vamos fazer a mesma coisa, ó Primeiro tracinho aqui do tijolinho pra frente, ó A gente vai Ó Olha como é que ele já ficou mais diferente Tá vendo? Ele ficou mais rústico Depois a gente inverte isso aqui, ó Pra trás Cola a borrachinha aqui, ó E vem bem lentamente, ó Tá vendo? Aí o tijolinho já começa a ficar rusco Depois a mesma coisa, ó Isso aqui pra frente agora E você vai ter um tijolinho perfeito Olha que lindo que ficou Deixa eu até olhar distante Pra me ver Olha como é que ficou bem top Tá vendo? Eu acho que é um efeito de tijolinho mais rápido do YouTube Isso aí, né não, mozão? Com certeza Pela facilidade e rapidez Depois se ficar alguma esquina A gente quebra levemente na lixa E você vai ter um tijolinho branco bem bonito Então vou adiantar toda essa parte E vou voltar mostrando pra vocês o resultado final Aí galera, finalização do trabalho aí Olha como é que ficou coisa linda Bem de pertinho Riquinho esse detalhe pra vocês poderem estar vendo Filmar um pouco de estante Galera, tá embaixo Todos os tijolinhos feitos, ó Depois deixa na descrição E se vocês querem ver pintados, né? Top, né? Coisa linda, coisa linda, coisa linda Efeito tijolinho mais rápido Do YouTube Em apenas poucos minutos eu apliquei E fiz o efeito Esse aqui A gente se quiser pode até deixar ele branco Vou quebrar só numa lixinha depois que secar E vou deixar ele branco E vai ficar super, super, super coisa linda Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo trabalho da WDC Pintura e Efeito Valeu galera!